Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 18 de agosto Levando para vocês os seguintes destaques Governo do Estado espera para hoje decisão da Petrobras Sobre indústria de fertilizantes Brasil atingiu 80 ocorrências de gripe aviária A NEC eleva projeções para exportação de milho em agosto E reduz para soja Stoniex reduz previsão de safra de trigo do Brasil Mas ainda vê recorde E a colheita da safrinha aqui no Estado está progredindo lentamente Aponta a fama sul For terra Plantando futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão E compromisso pela terra Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã 2222, 2522 Amigo agricultor Nós da Agro Jangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta Colocamos à sua disposição O mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores E confira as novidades Agro Jangada e Singenta Estar sempre ao seu lado Esse é o nosso compromisso Agro Jangada Uma empresa do Grupo Singenta A RR Tecnologia Agrícola É uma empresa especializada em agricultura de precisão Capacitada para atender todas as marcas e modelos de GPS A RR faz projeto de pulverização e plantio Atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático Além de oficina mecânica para Casey New Holland A RR realmente resolve RR Tecnologia Agrícola Marcelino Pires, quinhentos e dezessete, sala B Instagram, RR Tecnologia Agrícola, ponto personal pilot Watts B7, nove 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 sete um, trinta e cinco setenta O que a meteorologia nos reserva hoje Confira Sexta-feira de sol com muitas nuvens em dourados e região Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite O calor continua com temperatura máxima de trinta e dois graus O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade Além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi, telefone 3424 1213 A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina Tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja Milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade Tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426 7288 E em Douradina, 3412 1171 Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Coppert Biológico é Coppert Exclusivo para agricultores e profissionais do agro Ouça agora As cotações agropecuárias As cotações do agronegócio fecharam ontem com esses preços médios no estado Arroba do boi gordo a 213 reais E da vaca gorda, 197 preços com o Fundo Rural, segundo a FamaSul Em Dourados não disponível, saca de milho a 40 reais e a de soja a 126 Informou o site AgroLink Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox Para armazenagens e fabricações diversas Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção E instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica Tornearia e Metalúrgica Inox Service Rua C sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro No Jardim Ibirapuera Ligue 99954-9432 com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo, prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, recebeu na terça-feira A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit Para a reunião semanal da bancada Entre os assuntos tratados, destacam-se o seguro rural Tema que abriu a reunião, o seguro rural foi caracterizado pelo presidente da FPA Deputado Pedro Lupion, como de extrema importância Segundo ele, o dinheiro disponibilizado na faixa de 500 milhões de reais Já se esgotou A gente precisa de mais 1 bilhão e 500 milhões para essa modalidade Informou o Lupion O governador Eduardo Rido informou que espera obter hoje uma posição da Petrobras Sobre a retomada da obra da UFN3 A unidade de fertilizantes nitrogenados Indústria em Três Lagoas, parada há quase 10 anos Ele informou que irá hoje ao Rio de Janeiro conversar com o presidente da Petrobras Jean-Paul Prat, junto com a ministra do Planejamento, Simone Tebbit Rido lembrou que na semana passada a ministra falou com Prat sobre esse tema Nessa nova conversa, espero conhecer o cenário que a empresa petrolífera traçou para o empreendimento Que está parado desde 2014 Quando já tinha alcançado mais de 80% da construção Rido disse esperar saber o que Prat está encaminhando sobre a UFN3 O desejo do governo estadual é que a Petrobras retome a obra e assuma a operação da fábrica Aumentar a autonomia do país se tornou uma necessidade Depois que a Ucrânia, que era um grande fornecedor de fertilizantes ao Brasil Entrou em conflito com a Rússia E o abastecimento ficou prejudicado Com a conclusão dessa fábrica em Três Lagoas Com a conclusão dessa fábrica em Três Lagoas, empresários e especialistas do agronegócio no Estado Já vislubram um impacto positivo para o setor Principalmente na redução dos custos de produção E na autossuficiência em adubos nitrogenado A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados Aprovou o projeto que estabeleceu as diretrizes e os objetivos da Política Nacional de Segurança Pública para o Meio Rural O objetivo dessa política é estabelecer mecanismos para a efetivação de operações especializadas Para o enfrentamento da criminalidade nas áreas rurais O Brasil soma até o momento 80 casos de gripe aviária de alta patogenicidade De acordo com a atualização na noite de quarta-feira Na plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária Dedicada a informar ocorrências da doença Vale lembrar que desses 80 casos Dois deles foram em aves de fundo de quintal E o restante em aves silvestres marinhas Em São Sebastião, litoral de São Paulo Um 30 réis de bando foi detectado com a contaminação do vírus da gripe aviária A ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais Revisou sua estimativa para as exportações de milho em agosto Projetando novos embarques entre 7.800.000 toneladas Até 10.250.000 Um aumento de 384.000 toneladas em relação à semana passada Para as exportações de soja em grão A Associação projeta uma leve redução de 239.000 toneladas No potencial de vendas Reduzindo o intervalo para 7.000.000 a 8.557.000 toneladas A ANEC prevê ainda a exportação de 2.000.000 toneladas de farelo de soja E 50.000 toneladas de trigo A atual safra de trigo do Brasil Cuja colhente está começando Está estimada em recorde de 11.190.000 toneladas Ainda que os números apontem para uma produção abaixo das projeções iniciais Afirmou a consultoria StoneX A estimativa de produção foi reduzida em 2% diante da previsão de julho Mas ainda deverá superar ligeiramente o recorde do ano passado De 11.140.000 toneladas de trigo O principal responsável por essa queda da produção esperada Foi o ajuste da área plantada do Rio Grande do Sul para baixo Com queda acentuada das cotações Tendo influenciado o plantio em algumas regiões daquele estado Desestimulando parte dos produtores Informou a StoneX O Rio Grande do Sul foi o maior produtor de trigo do Brasil no ano passado Mato Grosso do Sul está progredindo lentamente na colheita de milho e safrinha Enquanto os produtores aguardam melhores preços Para avançar com a comercialização A área total colhida no estado alcançou 33,2% Até o levantamento realizado na sexta-feira passada, dia 11 De acordo com as informações da FamaSul A Federação da Agricultura e Pecuária do estado A porcentagem de área colhida na segunda safra Encontra-se inferior em aproximadamente 15,7 pontos percentuais Em relação a safrinha de 2022 Para a data de 11 de agosto A região norte está com a colheita mais avançada Com média de 44,5% Enquanto a região central do estado está com 38% E aqui a região sul com 29,6% de média A área colhida até o momento Conforme estimativa do projeto SIGA A safra é de aproximadamente 771 a 1.900 hectares As condições das lavouras de milho Que foram classificadas em boas É de 91,6% Enquanto 7,1% foram classificadas como regulares E 1,3% avaliadas como ruins A FamaSul ainda projeta que a safra seja 5% maior Em relação à passada Atingindo área de 2.325.000 hectares A produtividade estimada é de 80,3 sacas por hectare O que está dentro do potencial produtivo das últimas safras do estado Relator do projeto de lei que cria o Bolsa Estiagem O deputado federal gaúcho Alceu Moreira Apresentou seu parecer ao texto na terça-feira Durante os trabalhos da Comissão de Agricultura da Câmara Em sua proposta, o parlamentar propõe o pagamento de até 5 salários mínimos Sabemos que esse auxílio não resolve todos os problemas Mas se torna um alento para aqueles que perdem tudo E encontram dificuldade de se recompor Já que suas fontes de renda vêm da lavoura Afirmou o Alceu O texto é de autoria do ex-deputado federal catarinense Celso Mandaner E restringia o benefício ao produtor rural de Santa Catarina No substitutivo que for apresentado por Alceu Moreira A lei terá validade para todas as regiões do país A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, reconhece e apoia o esforço Do presidente da CPI do MST, deputado gaúcho Zucco E do relator, o deputado paulista Ricardo Salles No combate às invasões criminosas de terras ocorridas desde o início de 2023 E dessa forma, a FPA esclareceu Abre aspas A reunião ocorrida nesta manhã na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Na presença do presidente da FPA, Pedro Lupion E do presidente da CPI do MST, deputado Zucco Foi pautada pelo pedido de recomposição de membros da comissão de inquérito Alterado na última semana por líderes partidários A FPA trabalha diuturnamente por meio de articulações e projetos de lei Para inibir e acabar de vez com a insegurança jurídica no campo Com os crimes de invasão cometido à contrapopulação rural E pela garantia de uma reforma agrária justa Sem interferência de movimentos que corrompem as políticas públicas de Estado Fecha aspas, diz a nota da FPA Amigo produtor, você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteínados e energéticos? Então faça uma visita à Agro MM Representante Matsuda para Dourados e região À Agro MM você encontra sementes de milho da Xul Sementes Além da prestação de serviços em plantio de pastagens e aplicação de lesmicida E possui quadriciclos equipados com GPS A Agro MM na Marcelino Pires duzentos e quarenta e quatro Próximo ao Parque do Lago Telefones nove noventa e oito quarenta e oito vinte e cinco meia meia E nove oitenta e um dez noventa e oito setenta e sete Wilton Pneus, sua melhor opção em Dourados Pneus, agrícolas e industriais A pronta entrega em três vezes sem juros Pneus para veículos de passeio Nacionais e importados em doze vezes sem juros Conheça o showroom da Wilton Pneus e faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires duzentos e oitenta e três Próximo ao Parque do Lago Ou ligue três quatro dois um sete sete zero zero Repetindo três quatro dois um sete sete zero zero Wilton Pneus, especialista em pneus O nosso convidado na sala de visita Traz pra você boas informações Mulheres terão acesso facilitado a terras da reforma agrária As famílias chefiadas por mulheres serão prioridade na retomada do programa da reforma agrária O anúncio foi destaque durante a sétima marcha das margaridas Realizada em Brasília, com a presença de agricultoras de todo o país O ato contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Bem como de ministros e parlamentares Segundo a organização do movimento, mais de cem mil mulheres ocuparam as ruas da capital Entre trabalhadoras rurais, quilombolas, indígenas e assentadas da reforma agrária Entre elas, a deputada Dilvanda Faro, do PT do Pará Que participa da marcha desde o início do movimento há mais de 20 anos Agricultora familiar, a parlamentar relata que uma das reivindicações das mulheres do campo É a facilitação da aposentadoria Às vezes as mulheres ficam em casa trabalhando na planta, criando galinha E não tem como se aposentar Às vezes sai para o homem que está na roça, no campo E as mulheres que trabalham às vezes em tempo integral Uma jornada tripla de serviço e a gente não tem como se aposentar Na marcha deste ano, o presidente Lula assinou oito decretos Entre eles, o que retoma o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural Para, por exemplo, facilitar a aposentadoria delas Outro institui a Comissão de Enfrentamento à Violência no Campo A Marcha das Margaridas é promovida a cada quatro anos Pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG Com apoio de federações de trabalhadores e sindicatos O ato é sempre realizado em agosto para relembrar o mês em que Margarida Alves Trabalhadora rural nordestina e líder sindical Foi assassinada em 1983 Lula disse que os anúncios são uma resposta às prioridades Definidas pelo movimento das trabalhadoras rurais E convergem para a autonomia econômica e inclusão produtiva delas O presidente também defendeu o combate à violência de gênero Queridas Margaridas, é preciso criar uma cultura de respeito no campo e na cidade Não toleraremos mais discriminação, misoginia e violência de gênero Não podemos conviver com tantas mulheres sendo agredidas e mortas diariamente dentro de suas casas Secretária de Mulheres da CONTAG, Mazé Moraes, explicou que a pauta da marcha Foi entregue ao Executivo e ao Legislativo com foco na reconstrução de um bem viver para as mulheres do campo Segundo a secretária da Câmara, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul Informou que será formado um grupo específico para organizar uma resposta legislativa à pauta das trabalhadoras rurais Estamos instituindo com a deputada Benedita da Silva Coordenadora da Secretaria de Mulheres Uma comissão, um grupo de trabalho específico e especial Para organizarmos o acompanhamento de toda a pauta que recebemos Uma pauta que trata da saúde e da assistência social pública Da autonomia econômica, da inclusão, da educação pública não sexista e antirracista Da defesa das mulheres, da soberania alimentar e nutricional A ministra das mulheres, Cida Gonçalves, destacou a volta do Fórum Nacional de Políticas Para as Mulheres Agricultoras do Campo, da Floresta e das Águas Já o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o deputado licenciado Paulo Teixeira Informou a destinação de mais de 25 milhões de reais em assistência técnica para a prática agroecológica no país Metade destinada às mulheres Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage Alta Paulista, empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, coletadeiras E para todo tipo de máquinas pesadas das principais marcas do mercado e agilidade na entrega Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento é com a Alta Paulista Nessa você pode confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina sempre em movimento Marcelino Pires, 6.505 Telefone 6734246235 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser Bom dia, Dourados Bom dia, região Bom dia, Dourados Bom dia, Dourados Bom dia, Dourados